Antônio Tilemon Antônio Tilemon Antônio Tilemon Antônio Tilemon Ernesto Belotti que está comigo aqui na tela eu acredito que ele vai concordar com o que eu vou dizer aqui eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao esporte amador da Bahia porque hoje em dia a mídia não dá espaço para quase nada isso para mim é assustador eu sou de uma época, eu comecei na imprensa em 1976 há 45 anos atrás e por exemplo o jornal A Tarde dedicava quase que meia página, uma página inteira para o amadorismo inteira o programa no campo do quarto da TV Natu com os nossos queridos Eliseu Godó e Rui Botelho era pau a pau o esporte amador com o esporte profissional com Bahia, com Vitória eles faziam programa de 30, 40 minutos às vezes até tinha mais tempo de esporte amador do que do esporte profissional e isso tudo está sumindo e traz uma preocupação muito grande porque é minha gente nós temos uma população de mais de 3 milhões de habitantes se ali na Fonte Nova cabem hoje 45 mil pessoas com esse novo esse formato da FIFA modelo FIFA isso significa dizer que 3 milhões e não sei quantas mil pessoas teoricamente uma grande parte delas não gosta de futebol apenas ou somente deve gostar de outros esportes nem todo mundo gosta de futebol mas a mídia hoje só dá espaço para o futebol e nem tanto espaço para o futebol de um modo geral espaço para Bahia e Vitória até os outros que fazem parte do contexto do futebol baiano não tem quase que espaço nenhum isso é preocupante isso é preocupante porque por exemplo quem é que vai querer aqui é só um exemplo viu, Ernesto quem é que vai querer quem é que vai querer anunciar num evento de skate se a marca dele não aparece em lugar nenhum ninguém dá visibilidade para isso o empresário fica recuado ele pensa duas vezes em fazer um anúncio num lugar que a mídia infelizmente não dá mais espaço quer dizer eu estou estranho como exemplo o Busquete porque eu estou com o Ernesto aqui na conexão comigo isso vale para todos os outros esportes e todos os que eu tenho entrevistados aqui às sextas-feiras sempre tem queixas quanto a isso que espaços não estão sendo mais dados quando dão é um minimozinho é um cantinho lá que é publicado alguma coisa e aí por isso eu queria perguntar primeiro a Ernesto como é que está o skate da Bahia nesse momento Ernesto Belotti vai nos falar sobre o skate na Bahia então eu queria que primeiro aliás você fizesse uma apresentação quem é Ernesto Belotti para a gente entrar no skate depois boa noite boa noite boa noite satisfação enorme agradeço o convite eu sempre estou me enfolgo com o skate o skate está na minha vida já há mais de 35 anos então eu sou Ernesto Belotti e skatista já há muito tempo e engenheiro e tenho conseguido juntar a minha profissão com o skate tenho direcionado para a construção de pista de skate além de estar andando de skate construindo pistas estar ligando a minha vida ao skate tem sido bem gratificante me identifiquei bastante com a história que você contou do skate na mídia do foco de futebol porque a minha vida foi isso eu nunca fui gostei de futebol e sempre me sentia desprezado pela mídia sabe os esportes que eu gostava antes do skate mesmo sem esportes de ação e psicose e tudo mais sempre era relegado a mídia nunca tocava no assunto e com o tempo ligando ao skate recentemente com o crescimento do skate olímpico ganhou uma visibilidade de um público que não conhecia de um público que não conhecia o skate começou a ver com essa parte olímpica com o sucesso dos brasileiros na olimpíada mas o skate brasileiro já é para quem está no meio quem conhece ele já é bem representado mundialmente já há bastante tempo antes de ser olímpico e tudo mais nos eventos mundiais o Brasil já desde o início dos anos 90 já está sempre fazendo bonito no mundo como esporte e como é que está o skate na Bahia nesse momento com esse problema de pandemia vocês sofrendo muito com isso também ou por ser um esporte mais digamos assim individual de um bote geral sofreu menos do que os outros ele impactivamente eu senti que o skate sofreu um impacto muito forte na falta de eventos nós passamos em 2020 sem eventos sem um circuito baiano sem um campeonato sem campeonato os parques as pistas públicas que são em parques passaram boa parte nesse período fechadas o skate dá um jeito no skatista muita gente se cuidou eu pessoalmente evitei bastante estar mesmo sendo um esporte individual você está sempre junto com seus amigos uma das partes muito boas do skate você está com seus amigos então eu fiz o possível para nas fases mais fortes do contágio em pandemia e tudo mais eu fiz o possível para não estar presente mas a vontade de andar sempre que possível eu estava lá eu conseguia dar um rolê mas o principal impacto é justamente na na falta de eventos eu já estava com o professor eu estou sempre apoiando e tentando dar suporte à federação baiana que já estava numa versão numa gestão nova recente tinha todo um plano de engrenar fazer um evento forte no ano passado e a pandemia não permitiu então a gente está agora forçando para que as coisas realmente se estabilizem e possamos voltar até eventos isso é muito importante olha as pessoas estão se manifestando já aqui inclusive deixa eu ver a primeira manifestação que eu peguei aqui é Luciano Assis 01 a imprensa hipócrita cobra patrocinadores mas na hora que o atleta é entrevistado a marca do patrocinador é encoberta esse é um problema realmente esse é um problema é isso até no futebol isso é acontecer isso é realmente a gente está aqui nos esportes amadores mas até no futebol a gente vê isso às vezes é importante valorizar a marca a gente que é do skate existe um mercado próprio o skate tem uma série de marcas de skatistas marcas que investem no skate eu como praticante eu procuro valorizar aquelas marcas que investem no skate que tem uma equipe que patrocinam a equipe que promovem eventos é uma atitude pessoal minha sempre que eu vou comprar alguma coisa ou algum produto mesmo algumas marcas grandes por exemplo marcas de tênis e marcas grandes que há pouco de um tempo para cá viram esse mercado do skate também então mesmo sendo uma marca grande eu vou preferir a marca de tênis aquela que patrocina uma equipe ou uma outra que é bonitinha de marca bacana mas que não sabe é uma postura minha que eu defendo cada um fazer um pouquinho de botar seu dinheiro de forma que volte para o seu esporte é desde que a hora que eu não sei hoje no feed lá do Instagram no meu é porque a live depois ela é arquivada no canal do YouTube que não é Antônio Tudamon o canal do YouTube é Papo Contilé o nome do programa o nome da live ela é apresentada aqui no meu Instagram pessoal e vai para o canal do YouTube depois então quando eu anunciei hoje a tarde no feed do meu Instagram as pessoas começaram a se manifestar de forma muito carinhosa com relação a você a sua importância para o skate da Bahia estou vendo aqui algumas pessoas entrando na Associação de Skate de Cajazeiras por exemplo Salve Belote grande representante do skate da Bahia as pessoas estão entrando e fazendo questão de mandar mensagens para você que percebam que já tem uma boa representatividade no meio um bom reconhecimento melhor dizendo no meio eu estou minha vida dedicada ao skate há muito tempo então eu sou conhecido tenho eu sinto uma grande satisfação em colaborar também em pista de skate juntar minha profissão com skate uma parte da minha dedicação pelo skate ter vivido começado no skate lá nos anos 80 onde não existiam pistas sonhava com pistas fazer pistas de madeira com a galera que roubava madeirite de obra fazia rampa nas ruas e com a evolução você conseguiu direcionar pistas públicas o poder público quer fazer uma pista e eu consegui dar a visão do skatista e também com o lado da engenharia consegui fazer com que aquela ideia que estava na minha cabeça virou uma pista e eu ver toda uma galera das gerações posteriores a mim já nasceram já começaram a andar de skate em uma pista que surgiu de uma criação minha isso é muito gratificante cara e isso já desde a primeira pista minha que eu fiz como já perto de me formar foi a de Camassari lá em 97 antes disso eu tinha feito algumas coisas mas não como engenheiro não era mas já você vê a formação de toda geração de skate criada em pista pra mim é realmente muito gratificante então eu estou sempre ligado ao skate eu passei um período da vida sem andar de skate eu nunca deixei de estar ligado ao skate mas coisa de trabalho filho família trabalhando viajando me trabalhei por um bom tempo na área de engenharia convencional na engenharia industrial viajando bastante me afastei um pouco do skate mas passei cerca de nove anos sem estar no skate mas sempre fazia uma ideia um projetinho acompanhava o que estava acontecendo então muita gente me conhece eu agradeço muito ter esse apoio da galera aí falando é pra mim também é bem gratificante sem dúvida João Lucas underline ms salve belote vamos botar pra frente nossa pista de praia do flamengo essa é uma pista que está pra sair tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores que a galera não sabe no skate tem muita coisa pra sair aí perto do flamengo é mais uma você pode antecipar o que poderia o que puder anunciar quais são as próximas pistas por exemplo eu ia deixar a parte de pistas pra depois mas já que o pessoal está entrando no assunto das pistas quais são as novidades que teremos nessa área não basicamente a gente tem recente pista de salvador tem a pista do parque do parque da cidade tem pouco pouco tempo recentemente tem a do parque dos ventos que não é projeto meu mas já é foi um grande avanço localização boa está pra sair uma também da revitalização da prefeitura essa da praia do flamengo onde está ajudando aquela saia corretamente e tem um projeto meu que é de uma pista ao deiro olímpico da categoria parque né quando saiu a pista da praia do do parque dos ventos foi focada no street tudo precisou haver cortes de de orçamento reduziu o projeto inicial ficou só o street e nesse movimento a gente questionando toda uma galera que anda de skate de transição conseguiu surgiu a ideia de fazer uma pista do padrão olímpico com a modalidade de parque que é uma modalidade que a gente não tem em Salvador não tem na Bahia ainda então surgiu com através da Confederação Brasileira a prefeitura comprou a ideia a prefeitura embarcou na ideia para viabilizar essa vai surgir em Estela Mares a gente está na fase final de formalização dos trâmites para para projetos de aprovação e licitação para isso ainda começar as obras é uma pista grande é uma pista de cerca de 700 metros 700 metros quadrados de área de pista parque que é uma modalidade que a gente não tinha ainda ela é uma das modalidades que se tornaram olímpica que entrou no ciclo olímpico a partir desse ano e surgiu essa oportunidade e vai surgir ainda mais coisas de estrito algumas cidades estão surgindo a federação baiana nessa nova gestão está bem atuante com prefeituras com contatos muitas cidades querendo fazer parte desse boom oferecer aos seus moradores pistas então a federação está cuidando para que essas pistas surjam de maneira que funcione de maneiras funcionais a gente tem muitos exemplos infelizmente de pistas que não funcionam pistas que surgiram da ideia de fazer uma pista de skate mas caiu na mão de alguém que quis projetar e não simplesmente não entende como o skate funciona e temos infelizmente alguns exemplos nessa linha que não são legais é porque na verdade é o seguinte para fazer pista de skate é preciso de alguém que seja o projetista tenha rigoroso conhecimento do esporte não pode ser digamos assim uma pessoa que vai pegar porque trabalha como engenheiro que vai fazer uma pista de skate e se ele não conhece os detalhes do esporte eu defino que existem os dois extremos que um prefeito um secretário de esportes um governador quer fazer uma pista percebe o movimento então tem dois extremos que geralmente não funcionam ou vai para um arquiteto engenheiro que nunca não sabe como o skate funciona ou chama a galera do skate tem ali na cabeça a pista dos sonhos mas ela não consegue botar no papel botar os dados para que essa pista dos sonhos seja construída corretamente então eu procuro fazer esse meio de campo eu já estou nesse trâmite já há bastante tempo tem algumas pistas que foram sediar em etapas do brasileiro profissional tem pistas grandes para ser pequenas para ser em condomínio então a gente tenta adequar o projeto à realidade do contratante às vezes pô essa pista pequena podia ser maior mas aquela pista foi feita de acordo com quem estava disposto a investir então o lado skatista quer fazer a melhor pista possível para cada situação então essa parte é minha meu trabalho meu prazer também um trabalho e prazer ao mesmo tempo é muito bacana é você diz até uma gíria que quando você trabalha com aquilo que você gosta não é trabalho é uma coisa de divertimento é bacana e traz leveza para a alma inclusive mas o Belote eu ia deixar quer dizer eu vou deixar um pouquinho para frente mas a gente fala de novo das pistas eu queria falar mais um pouquinho sobre o skat por exemplo até o pessoal da Federação Baiana hoje eu fiz questão de passar a seguir porque também comentou lá no feed pela sua presença na nossa live de hoje aqui eu já passei a seguir também a Federação Baiana de Skate desculpe desculpe se eu falo alguma bobagem sobre o skate porque é falta de conhecimento a gente vai levando aqui e vai aprendendo então desculpe a ignorância do macaco essa é uma pergunta meio sem lógica o meu amigo o skate realmente é nem fora da chuva o skate me corrige e a gente toca o papo o importante é que a gente fale a respeito do esporte porque essa é a minha preocupação você dê sempre um espaço para todos os esportes amadores o skate passou a ser olímpico porque eu tenho essa séria preocupação gente porque eu fui acostumado com isso há 45 anos atrás se falava tanto de esporte amador na Bahia e hoje quase não se fala nada é um negócio meio absurdo só se fala de Bahia e Vitória quando se fala de esporte só se fala de Bahia e Vitória nem os outros que disputam o campeonato com o Bahia e Vitória tem um espaço tem espaço para ser citado praticamente citam lá rapidinho e pronto só Bahia e Vitória tem espaço grande para falar realmente na mídia é um negócio assim que não dá para entender sabe não dá para entender talvez as pessoas de hoje até me chamam de maluco ou está falando besteira mas como eu sou de uma época que eu via no esporte bem destacado mesmo na imprensa esportiva eu hoje estranho esse tipo de comportamento aí os sujeitos dizem assim ah porque não dá retorno de mídia como não dá retorno se você faz uma boa divulgação de uma atividade de um determinado de um determinado de um determinado tipo de esporte aquele público por exemplo hoje aqui sexta-feira quem é que está me assistindo? os seguidores de Belote na verdade tem muita gente que pratica skate na Bahia não é isso? não o skate é um esporte bastante praticado tem levantamentos da Fidência Brasileira não sei como é que calcula isso mas é comentado que é o que mais cresce de onde os outros esportes estão mais estabilizados mas o skate vem crescendo bastante ano a ano é bacana a gente percebe porque assim muita gente começa e dura muito tempo no skate outros começam e param mas tem a gente está percebendo recentemente com essa até com todo o movimento da Olimpíada com o resultado muita gente começando a andar de skate pais incentivando os garotinhos a começarem filhos e filhas a começarem é um esporte bacana e um esporte que mantém a turma com mais de 30 anos com mais de 40 ainda nativa sabe andando de skate bem bem com frequência é sempre bem gratificante em relação a isso bom já falamos aqui que existe uma federação né agora para a prática do skate existem o que associações existem clubes de skate como é que você pratica o skate em Salvador mas hoje o skate mesmo é você começar você começa com a turma da rua com você vê um cara no seu bairro andando você acha se você simpatiza com aquilo que você viu na TV você compra um skate e vai andar ou começa com um skate emprestado o skate tem muito acolhimento né quando alguém começa a andar de skate chega ali na pista tem aquela naquela praça às vezes não é uma pista às vezes é uma praça uma quadra onde a galera costuma se encontrar para andar e você percebe que aquela galera nova chega ali e o cara quer aprender uma nova começa a andar junto e ele vai crescendo junto vai aprendendo ele gosta de ensinar gosta de e a pessoa aprende pelo estar junto né e comemora muito a evolução do outro o skate fica feliz em ver o outro fazer uma nobre isso a gente viu até em nível competitivo né foi estranho a gente já vive isso desde sempre e para muita gente já foi estranho você ver numa competição olímpica na final a a turma que ganhou torcendo para outra que merecia ter ganho mas não foi bem e sabe e você vai lá e erra o outro se aquele cara acertar a manobra ele vai vencer de você mas você torce você comemora você fica triste porque ele não conseguiu o skate tem isso é diferente de tudo tudo mais que a gente conhece que a gente está acostumado a ver por aí tem esse estilo de vida a gente costuma dizer que o skate não é só um esporte o skate é um estilo de vida quem começa e evolui nesse ponto consegue geralmente se sintonizar com isso e ele é diferente de tudo mais que a gente está acostumado a ver como é que você escolhe um bom skate Ernesto? isso é um ponto importante a gente a pessoa que é uma defesa até nessa fase agora do skate olímpico está todo mundo falando em comprar skate é uma bandeira que a gente levanta já há muito tempo não compre um skate de brinquedo você quer começar hoje você vê muitas marcas lojas magazines e tal tem lá naquela sessão de brinquedos um skate você vai dar isso para seu filho para uma criança ela vai começar porque acha bacana o skate que vem na TV mas aquele skate não ajuda ela então a gente compra skate na skate shop local nas lojas de skate são lojas geralmente de skatistas que começam abrem suas lojas sabe conhecem ali aquelas marcas que são marcas do core mesmo que vieram do skate e se formaram então que buscam uma melhoria para o skate então se você quer começar no skate você quer incentivar uma criança a começar você não precisa saber qual é a marca tal de skate se você for em uma loja eu quero um skate mais baratinho para começar o cara vai te ajudar a montar um skate de uma marca bacana mesmo que seja aquela mais baratinha aquela mais iniciante mas que vai permitir que o skate evolua você pode comprar as peças principais são as rodinhas com os rolamentos tem o eixo que são os truques e a tábua que são os shapes então você vai fazendo um jogo entre essas peças o cara da loja alguém que conhece o skate ou um skatista que você perguntar ele vai dizer pô a marca tal é mais baratinha você compra você vai evoluindo e trocando se você vai começar no skate você pode começar com o skate intermediário e ir melhorando a cada tipo pela sua evolução é bacana ver isso também eu entendi o que você queria dizer não comprar em lojas de todos os tipos de brinquedo porque o material não é especializado para aquilo então por isso que você está recomendando as lojas de skatistas porque eles conhecem já o material que é bom mesmo que seja mais barato mas é o material que presta para ser utilizado porque isso pode causar vai ajudar a evoluir vai permitir que ele melhore isso pode causar acidentes é bem isso mesmo exato não aguenta não, mas assim mais do que o acidente eu vejo isso como uma criança alguém que começa no skate com um skate muito grande ah, é isso que é skate ah, que droga não gostei não vou continuar sabe é aquela pessoa que poderia ter muita diversão com o esporte muito formar novos amigos é um esporte que tem esse lado você cria muitos amigos você cria muitos laços em mim uma vida ligada ao skate muitos amigos da minha vida vieram desse meio sabe então eu fico triste em ver pessoas que bem intencionadas vou comprar um skate para dar para o meu sobrinho aí pega toma aqui e o sobrinho começa ele sobe tenta isso aquilo se o skate não ajudar a pessoa não evolui e não é uma questão de um grande investimento você consegue não é e de fato isso realmente é preocupante você tem que escolher um material que seja um material de qualidade não tem a dúvida senão realmente pode trazer consequências desagradáveis essa que é a grande verdade parece que travou de novo se você estiver me ouvindo faça aquela tentativa que você fez de sair sem derrubar a live você sai e volta para ver se a gente consegue dar sequência aqui porque travou de novo isso Ernesto isso enquanto isso tem aqui Luciano Assis dizendo que essa atleta Julia Rust compete tanto em mar como em piscina ah bom é de um outro tipo de esporte eu não estava acompanhando fiquei meio boiando no recado e pode encerrar a carreira por falta de piscina mas é isso Luciano é isso que eu tenho falado aqui as sextas-feiras a gente aborda diversos esportes amadores e olímpicos ou só amadores e não olímpicos ou só olímpicos e a minha preocupação tem sido essa porque quando você não tem um espaço para botar a cara o que acontece realmente você fica desprotegido o cara que está por exemplo vou falar um pouco um pouco mais claro o empresário ele quer botar a marca justamente onde tem visibilidade onde tem visibilidade por isso que por exemplo Bahia e Vitória acham mais patrocínios porque é tanta visibilidade que aí é fácil você conseguir vender ou é mais fácil vamos dizer assim não é tão fácil porque em época de pandemia para se vender é um negócio realmente muito difícil mas acaba acontecendo exatamente de que a falta do patrocínio vai fechando espaços vai fechando pessoas desanimam se fala muito que o governo faz atleta mas é uma coisa muito pequena dentro do contexto outro dia ouvi até o governador fazendo uma declaração de que ele ia aumentar o orçamento aqui para para esses esportes que participam de olimpíadas estava em mais um milhão e duzentos mil será que isso vai resolver no contexto geral tomara né tomara que possa resolver mesmo se puder resolver ótimo mas e se não der para resolver aí é que está esse aqui é o problema né bom estou lhe convidando aí de novo Ernesto Belotti lhe convidei aí de novo eu vivo sem trônei novamente então vamos ver se você consegue entrar estamos tendo algumas probleminhas de ordem técnica ah o telefone super aqueceu meu Deus meu Deus é então eu acho que ele está tendo alguma dificuldade é por isso que está caindo o telefone super aqueceu eu vou sair então aqui da live né ah voltando ok eu já ia saindo aqui da live para poder combinar com ele uma forma de a gente voltar um pouquinho mais tarde se fosse o caso enfim ele está voltando deixa eu ver pede isso perfeito pediu a participação porque eu já mandei para ele diretamente mas não estava funcionando isso bom eu confirmei aqui já o pedido de participação dele pronto é assim se for fácil não vale a pena às vezes tem alguma dificuldade tem que insistir porque na hora que for para a live que vai para o canal do youtube tudo isso é corrigido entendeu tudo isso é editado não vai aparecer nenhuma falha nada disso enquanto ele está ao vivo aqui essas coisas acontecem como eu disse antes acontecem as melhores lives americanas imagina nas sotelas paulitanas então vamos trocar o carro sim a gente estava falando de que eu acho que eu me perco assim porque essas que tiram a concentração sobre comprar skate em lojas que é fundamental e tinha falado antes sobre onde se pratica que skate está sempre espalhado em qualquer lugar para começar você só procura alguém conhecido hoje já tem alguns lugares com escolinhas hoje tem muita pista quando eu comecei não existiam pistas de skate era bem muito raro muito difícil se você for em um parque parque da cidade parque dos ventos tem pista pública nos barris pista pública no no Imbuí Lauro de Freitas que é um grande foco assim já foi sede de eventos profissionais e tal estou falando só as pistas que projetei é mas é o que conhece por isso fica mais fácil citar essas hoje hoje em dia a criança que vai começar você vai em uma pista você vai seu pai leva em um parque você vê lá ela vai ver outras pessoas andando você vai aprender outras crianças até eu achei uma coisa que foi bem bacana eu tive uma satisfação enorme em presenciar e acompanhar a pista do parque da cidade ela é de 2015 2014 na verdade ela tem uma pista bem completa bem grande tem a parte de street tem uma parte de transição tem um bom o que eu percebi é que tem toda uma galera tem um grupo lá que tem que começou a andar então ali tem a galera do bairro ali atrás um bairro mais popular começou a andar de skate na pista com a geração que começou a andar de skate com o advento de ter chegado aquela pista tem toda uma galera também não só crianças mas também tem um grupo amigos do parque que movimentou toda uma galera de já coroa a galera já mais adulta com sua vida estabilizada e resolveu começar também e começou a ir marcar os encontros lá na pista e ser ver essa turma evoluindo também bem bacana cara pra mim é muito muito gratificante isso toda a turma que começou já por causa da pista então você tem um local pra andar respondendo agora pra um leigo sobre o skate como eu tá quais são as modalidades do skate até complicado cara de novo tô vindo sim tá me ouvindo eu tava perguntando pra você o seguinte para um leigo como eu quais são as modalidades do skate hoje bastante bem bacana você perguntar isso a principal a mais conhecida a mais praticada é que tem o maior número de praticantes é o street que é o skate mesmo de rua que é o cara que vai andar de skate vai andar na rua mas as pistas simulam essa modalidade que é a modalidade que você vê a raiz que tem corrimão escada entrada de garagem gaps canteiros então toda essa parte a arquitetura urbana é a pista pra essa modalidade a principal modalidade que tem o maior número de praticantes até pela facilidade de você ter um lugar pra andar basta você estar na rua você tá fazendo street outra modalidade é a parte de transição que envolve aquelas rampas de half pipe aquela pista conhecida que é tipo aquele meio U aquela pista em U meio aí já entra boat e transição a pista de transição quando se organizou pra um modelo olímpico ela se tornou a parque que é aquela pista aquelas piscinas com várias alturas várias transições ela deixou de ser se adequou ao modelo de competição não é mais aquele half pipe que a gente conhecia aquela pista em U é a pista parque que é aquela piscina com várias profundidades vários tipos de curvas transição além disso skate street de transição tem também o skate de ladeira tem toda a modalidade de downhill que é a galera que desce ladeira tem o logboard e tem toda uma galera que é só diversão andar na calçada meio de transporte você ir de um lugar para o outro com aqueles skates que você não vai estar ali fazendo manobras mas é um meio de transporte um skate um skate grande com a roda mais macia você andar na calçada da praia e ir para um lugar para o outro então basicamente são essas modalidades em termos de competição olímpica só se formalizaram o street e o parque mas skate é bem diverso Ernesto me diga uma coisa Ernesto Bellotti minha gente com quem eu estou conversando hoje sobre skate na Bahia para você que entrou aí agora saber identificar o nosso convidado Five Sports acabou de entrar também um abraço para o pessoal da Five Sports bom eu ouço falar por exemplo em vários tipos de manobras mas se você me perguntar se eu conheço as manobras eu digo que não então eu lhe pergunto quais são as principais manobras que se fazem com o skate não o skate a principal manobra é o wally é o wally você faz você consegue estar em cima do skate você pula você sobe você sobe o destaque desce usa para descer o skate parece para quem está de fora parece que o skate está colado no seu pé aí você dá aquele salto e o skate se mantém colado no pé sem segurar com a mão aí dali você tem as variações que fazem os giros que você consegue fazer no skate dá um flip ele gira em torno do próprio eixo dá o velho ele faz a rotação no sentido horizontal então tem várias aí você vai fazendo as composições os flips os wally os grinds que é quando o eixo rala na borda então você vê uma narração de um campeonato você está vendo um monte de coisa mas são combinações das manobras principais o wally o flip o grind o aéreo às vezes essas manobras vão ganhando seus nomes aí tem frontside backside é a maneira que você se aproxima da rampa se é de frente para a rampa se é de costa para a rampa mas isso não é uma coisa que você precisa estudar quando você se envolve com o skate isso vai ficando automático na sua cabeça na maneira de encarar é bem gastado até quando você tem eventos na tv que tem a narração de de skatistas que vão lá ajudar o repórter famoso o apresentador a narrar as manobras quem é do skate mesmo até se sente incomodado porque o cara narra meio que traduzindo né entrou no meio do skate ralou de com o eixo para a gente que é do skate a gente sabe o nome de cada manobra mas entendo que aquela hora ali na narração ele está sendo didático mesmo porque está atingindo um público justamente que não é do skate né que não é a sua câmera está balançando muito ali agora eu vou parar aqui na verdade eu percebi que ele esquentou que eu tinha colocado ele na na de costas com o monitor a luz o calor do monitor acho que aqueceu naquela hora eu tentei tirar agora agora me lembrei de desligar o municão bom é fazer uma pesquisa sobre skate hoje à tarde é sempre me preparo quando eu conheço não domino o assunto lógico que é evidente que eu tenho que pesquisar um pouquinho para não chegar aqui e ficar falando besteira e nem perguntando bobagem porque tem gente que faz aí sem se preocupar com qualidade eu me preocupo muito com conteúdo de qualidade eu gosto de oferecer ao meu público coisa que realmente agregue que some não chegar aí fica de abobrinha desculpe a crítica mas eu vejo muita gente fazendo live de abobrinha conversando com um amigo conversando com uma amiga e batendo papo sobre coisas que só eles dois conhecem quer dizer quem está assistindo não conhece nem sabe do que estão falando então eu procurei dar uma lida para poder pelo menos chegar aqui com alguma ideia e num determinado momento eu encontrei o skateboard o que significa isso? o board o board é a tábua do skating que no inglês mesmo o pé da letra hoje a gente conhece aqui como skate skate é o que a gente conhece mas o skate é como o patins o roller skate e o skateboard seria o pé da letra o patins com a tábua com a prancha o board seria a prancha então para o gringo o pé da letra o skate que a gente conhece como skate é o skateboard é a modalidade que é aquele esporte é o skateboard que é o skate de prancha o roller skate é o patins então eles separam o skate então o skateboard e o skate com a prancha as partes do que a gente chama de board sports que aí envolve surf skate bodyboard todos os sportes de prancha os snowboard e tal agora aí vem a pergunta do lanço do macaco existe diferenciação do que é skate para o skateboard a nível de competição aqui no Brasil o que a gente conhece como skate vou comprar um skate eu vou andar de skate no se estiver falando com um gringo ou com um americano geralmente você precisaria especificar é o skateboard mas o que a gente conhece como skate é na prática o skateboard é conhecido isso mas o que a gente conhece como skate mesmo Emílio Tanque 2 dizendo grande Velote forte abraço amigão amigão de muito tempo amigão de longa data bom minha gente o Ernesto Velote ele é engenheiro e especialista projetista em pista de skate como é que se constrói uma pista de skate como é que o cara começa de onde você começa quando você quer construir uma pista de skate você é contratado pela pista de skate qual é o seu primeiro passo do Ernesto é a gente desde o projeto a gente tenta entender qual é a necessidade daquela daquela região se é uma pista particular o cliente vai dizer o que ele quer uma pista de tal tipo ou uma pista pública a gente tenta atender uma pista que atenda a modalidade que precisa que a gente procura ter sempre contatos com com alguém da região com um grupo de skatistas da região onde vai ser implantada a pista para dizer o que é que precisa às vezes a gente faz uma composição com as outras pistas que tem perto já tem uma pista em tal cidade ou em tal bairro vou fazer algo novo algo que surgiu que seja compatível com a realidade do orçamento de Cambridge qual o custo que vai ser finalizada essa obra e com a necessidade do skate na região então eu procuro também adaptar ao terreno se o terreno tem algum desnível ou se tem alguma coisa eu procuro aproveitar aquilo e tentar emplacar tudo o que a gente vê lá fora o que a gente acompanha em vídeos em revistas o que a gente sabe o que está acontecendo lá fora que é a tendência do que o skate vai mudar o skate muda bastante até os tipos de pista que a gente tinha um tempo atrás já não é bem o que entra lá fora eu procuro ver o que está acontecendo lá fora a gente viu agora um grande exemplo da pista de Tóquio o Olímpico vai marcar tendência até as pistas tipo o parque grandes aquela de Tóquio foi tudo muito alto bem chamou atenção a parte do estritico corrimão bastante alto a pista toda simétrica tinha de um lado tinha do outro escadas altas escadas baixas então quando a gente está projetando a gente tem que atender a necessidade adequar a necessidade do que o skate quer uma coisa uma pista chama de campeonateira uma pista que vai atender campeonatos uma pista para divertir para atender a galera ali aquele movimento e tentar deixar os dados para que seja construído corretamente acontece muitas vezes que o projeto não é seguido obras públicas elas vão para a licitação a gente não consegue garantir quem vai fazer a obra porque ela faz seu projeto e vai ser licitado mas os dados eu procuro ter que todos os dados estejam no projeto para que a fiscalização consiga cobrar quem está executando é fundamental que a experiência de pista de skate porque na execução também são poucas empresas que estão acostumadas a fazer pista de skate uma obra de pista de skate tem detalhes muito importantes uma pista de transição aquela curva se a curva tem uma lombadinha uma coisa irregular atrapalha o cara não vai conseguir andar bem naquele lugar tem detalhe aqueles ferros que tem na borda da pista que são os cópices se ele ficar saltado demais é ruim se ele ficar para dentro demais é ruim então tem todos os detalhes que estão no projeto e precisa ser fiscalizado na execução também então são muitos detalhes importantes que quem é do skate sabe às vezes você vê a pista bacana mas você vai andar não funciona bem infelizmente acontece muito isso então a execução da pista tem que ser cuidado procuro ter é importante ter um monte de obra também de skatista quando é na execução é bacana você ter esse cuidado está ali por perto se percebe uma mão de obra especializada o carinho ainda porque aquela pista fica lisinha que a curva fica perfeita não basta estar no papel dizendo como tem que ser ela tem que também conseguir ser executada corretamente é bem importante desculpa se eu cometer algum equipe mas é Rabi skate parece Rabi skate a pista do PCB foi a melhor que você já fez Belotti o que é PCB eu não sei mas Belotti vai saber foi a melhor que você já fez eu acho que ele está fazendo ele está fazendo está puxando a chardinha para a brasa dele se eu entendi que é o PCB é do Parque Costa Verde é um condomínio é uma pista pequena mas é uma pista bem bacana eu chamo de uma pista educativa a gente fez uma rampinha lá dentro das limitações do condomínio é uma pista de 10 por 10 praticamente 100 metros quadrados é uma pista pequena mas ela é das recentes é uma pista bem educativa fácil de andar fácil de aprender fácil de evoluir se aprender para novas novas ele está puxando a chardinha para a brasa dele é uma pista pequena mas ficou bem bacana bem gostosinha de andar uma pista educativa então eu vou fazer a pergunta de um outro sentido qual foi a melhor pista que você já construiu nas suas visões essa aqui eu fiquei feliz essa aqui eu realmente matei a pau eu fiquei muito tempo com a oportunidade quando eu fiz animado de Deus elas vão evoluindo o skate com a maçãaria por um tempo foi a primeira pista que na época eu ainda andava ativamente andava bem hoje eu me divirto com o skate na época eu já tive um tempo que eu andava bem com a maçãaria madre de Deus foi um sucesso porque ela foi me dar a oportunidade de fazer uma pista completa ela tinha uma parte de street grande já foi sede de etapa brasileira profissional bem bacana tem uma mini ramp bacana tem um bolo tem um half pipe e é na beira da praia em madre de Deus então tem todo um contexto ali que ela ficou aquele dia por um bom tempo aí depois a gente teve a do parque da cidade foi bastante importante também ela surgiu também um local bacana e cada a mais nova vai sempre sendo a queridinha né a Laura de Freitas foi sucesso em 2003 foi também sede de eventos profissionais pra mim hoje é do parque da cidade é a minha bacana em termos de concepção você vê ela o formato dela olhando pra ela ali como tudo que ela tinha ali foi um aproveitamento o terreno em que foi implantada a pista era descendo tinha uma declividade então eu aproveitei essas descidas fazendo os desníveis um plano um outro daí tem escadas com os irmãos descendo vai pra um outro plano escadas com os irmãos então foi um aproveitamento da pista ela fugiu um pouquinho daquele padrão pista campeonateira pra que ele vai e volta no mesmo plano mas por aproveitar o terreno então integrada com árvores eu não sei dizer é tipo um pai perguntar qual é seu filho preferido mas é bem difícil você escolher cada uma vai tendo o seu charme tem algumas pistas de condomínio um condomínio busca a vida no no Porto Resort dentro do condomínio busca a vida ela é uma pista de condomínio mas que daria representa muito algumas cidades sabe a pista de GQE é uma pista mais moderna recente é como o mundo falou tá todo mundo muita gente querendo ir pra lá organizar porque a pista no visual ela tá ali todos os detalhes que a gente vê tem uma pista moderna que a gente vê nos eventos a gente vê em vídeos campeonatos gringos e tal então é difícil pra mim escolher cada uma tem seu charme pra mim agora a preferida é a que não sai do papel ainda é a nova que vai sair em Estela Mar e essa pista parte modelo olímpico tem hora que eu fico só no computador navegando e vendo passeando fazendo rolê virtual no projeto sabe ela é a tipo é como um pai é como o pai namorando conversando com o bebê na barriga da mãe sabe é a situação que eu encontro hoje com a com a pista parte de Estela Mar ela ficou bem bem bonita agora é trabalhar acompanhar a construção pra que ela fique consiga ser bem executada né eu já tive exemplo de pista e o projeto diz uma coisa na execução houve falhas que atrapalham né mas essa agora ela é a queridinha ali marcar de perto pra uma pista padrão olímpico como o Salvador merece que eu acredito que vai proporcionar crescer atletas da modalidade que não tem em Salvador a gente não tem atleta de transição despontando mas pela falta de pista então vamos apoiar isso aí torcer pra que surjam né como eu sou de Estela Maris aí vem a minha curiosidade onde é que ela fica ela seria naquela praça do colégio mais é maior aquela praça central seria seria inicialmente em cima daquela pista aquela pista ela é muito mal feita e assim a ideia já tava já vinha sendo elaborada há muito tempo pra uma reforma pra aquela pista mas quando surgiu essa esse investimento da confederação brasileira nessa pista e tal a prefeitura se organizando a questões burocráticas internas disse que naquela ali não poderia ser naquele local questões de documentação coisas internas eu não sei bem aí mudou essa nova praça um pouquinho pra dentro do Petromar numa praça interna ali do Petromar ah sei qual é essa pista é de uma praça interna que hoje ainda não é praça ela vai subir a pista e ao redor da pista vai se tornar praça até isso vai ser um outro fator importante aí a ser valorizado Ernesto você Ernesto Belotti com quem eu tô conversando hoje você falou aí salvo engano de minha memória que a pista por exemplo citada pelo rapaz aí que queria valorizar a do condomínio dele a do PCV se eu não tô enganado você falou alguma coisa 10x10 quais são as medidas ideais para uma boa pista de skate você falou que essa daí é pequena é isso é importante você tocar nisso às vezes quando a gente sabe tem as modalidades o street o parque a parte de transição a gente tem mais atletas que são do street comum a gente sabe que a maioria é porque como eu falei motoskete na hora você já tá fazendo street tem mais praticantes a parte de transição exige outro tipo de pista então uma pista de street ela exige você sair do lugar passar pelo obstáculo e ir pra onde você vai depois ela exige mais área então qual a ideia eu quero fazer uma pista de uns 600 metros quadrados que é o tamanho de uma quadra de futebol uma quadra de futebol de salão é uma pista bacana você faz uma pista você consegue fazer os obstáculos você tem aquele movimento mas se por alguma razão quem quer construir tá com pouca verba ou tem pouca área eu quero fazer uma pista nesse cantinho aqui do meu terreno dessa praça aqui então não é produtivo eu não vou conseguir fazer uma pista de street boa em uma área pequena porque o skate street exige esse fluxo a velocidade é tema do obstáculo depois do obstáculo de onde você vai ou então se a área é muito pequena eu consigo fazer uma pista boa uma pista parca mini ramp em uma área pequena uma boa pista pequena se eu quero fazer se eu tenho a oportunidade de fazer uma pista maior aí a gente pode fazer uma pista de street bacana e pode ser não tem não tem uma regra padrão um limite a gente tenta na visão da pista tentar adequar pra realidade áreas pequenas eu tenho vista particular eu vi um camarada ele fez a rampa em cima da casa na laje da casa ali em Itapuã ele fez a mini ramp de 5x10 5x9 em cima da casa então dentro daquela realidade que ele tinha ali a gente construiu uma rampa e se diverte a gente vai pra lá anda de cima da casa a gente vê o mar e é muito bacana então ao mesmo tempo você tem um condomínio você faz pega toda aquela área e faz uma praça então tem possibilidades bastante desde a pequena a grande não tem uma regra mais tentar achar que se enquadre melhor na situação quanto você gasta mais ou menos pra fazer uma pista de skate uma pequena e uma grande vamos dizer assim eu costumo quando eu vou conversar com prefeituras e tomar baixar até com base em orçamentos recentes de outras obras públicas e tudo mais a gente estima na faixa de 500 reais um metro 400 500 reais um metro quadrado então se eu quero fazer uma pista eu tenho 50 mil eu quero fazer uma pista de 100 metros quadrados sei lá arredondando assim entendeu aí eu defino até onde eu posso ir com base no tamanho da pista 300 a 500 reais um metro quadrado dependendo do tipo de pista dependendo do do grave complexidade da pista mas varia um pouco em torno disso aí ali é mais ou menos digamos 50 mil uma pista eu acho que é você faz uma pista pequena tipo de 30 40 50 mil pra um condomínio você faz uma pista bacana a gente consegue fazer uma pista pública aí já vai pra uns 200 300 mil 400 dependendo do tamanho que você queira fazer uma pista uma pista particular ou pública você vai achar o equilíbrio e dependendo do tipo de pista você consegue fazer algo bacana bom nós estamos nos aproximando do final da nossa live dessa sexta-feira agradecendo ao meu querido amigo Silvio José Marques que é o produtor das lives das sextas-feiras é ele quem me oferece os assuntos é ele quem escolhe os assuntos tem que eu toque aqui no nosso programa então Silvio José Marques é meu braço direito nas lives das sextas-feiras eu sempre termino como terminava lá nos 5 anos de Rádio Tudo FM e Rádio Metrópole FM com a mesma pergunta também aqui nas 206 lives hoje a sua número 206 é a mesma pergunta a última é a mesma pra todo tipo de convidado eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei eu acho que a gente tocou foi bem bem diverso falando sobre tudo eu realmente quando o assunto é skate é uma coisa que mexe muito comigo eu me empolgo eu começo a falar às vezes vou na direção até oposta a sua pergunta mas eu acho que a gente falou de tudo sim eu acho bacana a gente tocou no skate tocou nessa situação de que muita gente chegando pro skate agora o skate tá se organizando com a federação nova pra organizar dar a visão do skate pra possibilitar novos eventos e nova estrutura eu acho bacana isso também é bacana bacana tá o skate nessa situação atual a gente poder tá conversando com pessoas que não são do skate e dando uma visão nova entender um pouco a gente que é do skate a gente quer conversar quer ter essa mais pessoas andando de skate a gente gosta de ver gente nova chegando no skate tomara que essa nova visibilidade do skate olímpico permita mais pessoas começarem e mais pessoas ficarem no skate muita gente começa no skate tomou uma queda se machuca e outra não existe a gente que tá aqui há 30 anos no skate 40 anos no skate já tomou muita queda já se machucou muitas vezes mas não conseguiu não foi suficiente pra o prazer que o skate dá pra gente sabe pra me tirar do skate eu eu mais de 30 anos no skate nunca tinha quebrado nenhum osso pouco antes da pandemia em março no passado tomou a minha primeira queda que eu traturei uma costela nossa então foi mais um pouquinho mais dolorido que o normal assim mas foi naquele período de pandemia do começo de pandemia que ninguém tava saindo mesmo então foi a minha recuperação foi uma pandemia uma quarentena mais forçada ali foi bacana mas assim eu não me vejo sem andar de skate eu passei muito tempo sem andar de skate me encordei hoje eu consigo andar de skate mesmo estando mais pesado não vou fazer as manobras que eu já fiz como na época que andava mais mas me divirto se eu voltar pra casa sem me machucar me divirto quando eu faço aquela manobre que eu fazia de olho fechado hoje depois de um pouquinho de concentração eu consigo fazer sabe então o skate tem essa essa parte eu quero que mais pessoas comecem e sintam compartilhar comigo ou com suas galeras essa satisfação de andar de skate Ernesto Bellotti muito obrigado querido pela sua participação aqui eu quero lhe agradecer de coração foi muito bacana mesmo principalmente uma pessoa como eu que não tenho maiores conhecimentos do skate acho que aprendi aprendi alguma coisa foi um prazer enorme querido muito obrigado pela sua presença e em breve vamos deixar passar alguns meses algumas semanas eu convidarei o presidente da federação a federação foi muito simpática bacana eu ia recomendar isso agora ele está é uma pessoa que vai ser bem produtivo essa parte também acho que vai ser bem interessante eu ia sugerir isso é só que a gente não por exemplo a gente não programa logo porque fica duas semanas do mesmo assunto mas eu vou eu vou programar isso o outro público que está acompanhando o pessoal da federação foi muito simpático fez elogios a oportunidade de se falar de skate e tal e é um tema interessante muito bem hoje eu comecei com Ernesto Bellotti que nos deu uma aula sobre o skate na Bahia grande abraço a todos boa noite Bahia boa noite Brasil fui obrigado valeu muito bom obrigado a todos que participaram